O que está muito lá, tem que ir na casa ou não, tem que ir na casa ou não, tem que ir na casa ou não, tem que ir na casa ou não. Tem que ir na casa ou não, 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 tem que ir na casa ou não Se a cara do outro, se a cara do outro, se a cara do outro...